Olá, eu sou o Matheus, eu sou co-capitão da equipe Blue Racing Fórmula SAI. Nós somos a primeira equipe da FSAI aqui do Piauí. Aqui a equipe é composta basicamente por alunos da engenharia mecânica e engenharia elétrica aqui da Universidade Federal do Piauí. A gente está tentando construir esse carro aqui para participar da competição da FSAI, que acontece lá em Piracicaba. O projeto do carro começou basicamente com o chassi. E foram comprados os turcos, mas antes disso foi feito todo um projeto, foi feito simulações e a gente comprou os turcos e foi trabalhando no projeto. A equipe é responsável pelo motor e pela transmissão, que inclusive já estão aqui, pode ser colocado. A equipe de chassi e aerodinâmica, pessoal de suspensão, pessoal de eletrônica e freios. Aí a gente foi subdividindo as atividades, tudo que precisava ser feito. E até naquela comunicação, aconteceu um problema tal nisso, você vai ter que mexer nisso. A gente foi trabalhando em cima disso, que era mais fácil para resolver os problemas. Aí diariamente a gente tinha as reuniões para debater todos esses problemas. E com a ajuda dos nossos colaboradores, a gente conseguiu comprar tudo no carro. E fomos montando aqui aos pouquinhos. Está faltando alguns detalhes, porque infelizmente a gente teve bastante gastos com inscrição e hospedagem. Então, vamos lá.